Selua aí, Manolos, beleza? E aqui finalmente minha análise, Ghost of Tsushima, Jin Sakai, Lord Sakai! Bom gente, Ghost of Tsushima aí é o último grande exclusivo do Playstation 4, né? Eu acho dificilmente que vai sair outro grande exclusivo aí, First Party da Sony. Só se tiver um crogen guardado na manga aí, eu duvido muito, eu acho que tudo deveria ser pro Playstation 5 e sair para o Playstation 5. Vou trocar de óculos, on the go aqui, ó, se liga. É isso, hein? Aqui é youtuber de sucesso. E Ghost of Tsushima é feito pela Sarker Punch, os maníacos do Infamous, né? Eu adoro Infamous, acho que é uma série sensacional. Ó a raposinha, cara, a raposinha maravilhosa. A missão com as raposinhas que eu fiz lá na Twitch foi foda. Foi foda, eu fico puta. Bom, os caras fizeram vários open words e agora vem aqui a consagração da temida Sarker Punch, né, cara? Ou Ghost of Tsushima. E é um jogo que, pra mim, pessoalmente, que vocês acompanharam o canal aqui, sempre foi um sonho. Ter um open word feudal, né? Que fosse ainda... Podia ser até mitológico, mas eu gostaria que fosse calcado na realidade. E ele é, sabe? Ele não tem seres mitológicos, nada. Ele é o mais realista possível, né? Vamos dizer assim. Todas as fotos que vocês estão vendo são minhas, tá? O jogo não tem downgrade porra nenhuma. Isso aí é loucura de fanboy. Se teve downgrade é tão imperceptível que, meu Deus do céu, entendeu? Eu até provei lá na Twitch. Eu joguei durante a parte da E3 lá. Assim, no cenário que se rola a gameplay da E3 e coloquei a mesma iluminação e continua a mesma coisa. Então tá aqui um Japão feudal, sonho samurai e ninja ao mesmo tempo, cara. Fizeram as duas coisas ao mesmo tempo. Isso aí pra mim foi incrível. Eu não tava esperando isso. O que eu sonhava mesmo era o temido samurai. Eu nem pensava muito no ninja. Olha o Jin Sakai novo. E eles fizeram as duas coisas. E essa dualidade em Goso Sushima, cara, é impressionante. Impressionante. E eu queria começar falando sobre a história. Até logicamente não vou espolher a história, mas no final do vídeo eu vou falar sobre alguns spoilers. A história me impressionou demais. Me impressionou demais. Porque o gameplay, ele sempre te dá essas duas opções. Ou você vai ser... Foda é foda. Ou ele vai ser o shinobi, o ghost, o fantasma. Ou ele vai ser o samurai. E o jogo já te começa colocando aqui. Você é um samurai, samurais tem honra. E entrou o exército mongol. O jogo não é historicamente correto e preciso. Ele se calca num acontecimento histórico. Mas ele tem todas as suas liberdades artísticas. Mais para filmes do Kurosawa do que realmente a história. É maravilhoso. É maravilhoso. Então, samurai, honra. Matar o inimigo olho no olho. Sem covardia, sem nada. Muita honra. Reverência, respeito. E a gente segue essa linha. Logo o jogo te mostra que tem outros caminhos também. E aí, isso fica inteiramente a cargo do jogador, cara. Você vai escolher se você vai abordar as situações. Guilherme, porra. Tem que resolver na porrada, né, cara? Tem uma katana, você vai resolver na katana. Aqui no jogo, você resolve na katana. Você não vai resolver na conversa, não. Então, você escolhe se você vai descer o aço aqui nas pessoas. Ou se você vai ser o furtivão, tá? O ninja, o ghost. E é muito louco, porque a história está falando que você é o samurai, que não sei o que. E você fica... Tá, mas eu estou sendo... Às vezes eu estou sendo o ghost. Como é que fica? Uma hora essas coisas colidem, tá? Elas convergem entre si. E aí, cara, é muito louco. É muito louco. Eu joguei o game noventa e tantos por cento, assim, sendo samurai. Porque esse era o meu sonho. Ou um, sabe, um ronin aí. Mas eu queria ser o samurai, tá? Todo inimigo que eu encontrava, sabe? Face me, you coward. Chamava e vem me enfrentar. Send me, you best warrior. Ia fazer o confronto lá muito épico, entendeu? E ao decorrer da história, isso vai mudando. E chega um ponto que realmente essas coisas convergem na história. E é incrível. E é incrível essa ousadia deles, né? De fazer a história assim, tá? É muito louco. Olha, fica voltando nessa foto. Que slideshow, show de bola, hein, Windows? Ou começou de novo. Essa ousadia, cara, de contar uma história deles. Eu fiquei até preocupado, entendeu? De querer mostrar os samurais de outra maneira. Mas é a maneira deles. E é muito bom, tá? É muito bom. Chega uma hora e eu falei assim, não, eu não sou samurai mesmo, não. Aqui é ghost, tá? Aqui é full ghost. E vamos, sabe? É muito, muito louca a história. A história é muito massa. Ela é bonita. Tem um certo momento na história que me fez chorar. Mas eu também vou dizer o porquê, né? É um negócio muito específico meu aí. Tipo, ah, não aguentei. Não aguentei. Mas a história é muito boa. É um tema sensacional. Não é spoiler, sabe? Talvez você considere um pouco de spoiler. Mas você... Não é um jogo que você toma decisões. A não ser algumas decisõezinhas mínimas de diálogo. Mas no final, você tem uma grande decisão. Eu vou deixar assim. No final, você pode escolher uma coisa ou outra. Então, esse jogo tem dois finais diferentes. Não interessa o que você faz durante o jogo inteiro, sabe? Mas chega no final, você pode ter dois finais ali, entendeu? E é muito louca. E ambas as decisões é de você ficar duelando e pensando, sabe? Caralho, qual seria a verdadeira mesmo? Eu tenho a minha, depois eu falo no final do vídeo. Então, a história foi belíssima, impressionante. Vamos agora para o jogo em si, né? De novo, a história para mim vale muito a pena. É impressionante. Eu como um... Eu viria o Michel Temer, reptiliano. É porque, cara, aqui a umidade está 9%. O calor está 40 graus todo dia. Está horrível aqui. Haja saúde para viver aqui, cara. E bom, né? O jogo... Como jogo, tá? É fácil e é verdadeiro você realmente comparar ele com Assassin's Creed. É muito fácil você falar... É o Assassin's Creed no Japão. Mas aí que está. Ele é o Assassin's Creed no Japão, o que a gente sempre sonhou. É o Assassin's Creed bom. Esse aqui é um jogo... É o Assassin's Creed bom, esse jogo. Entendeu? E no Japão, cara? E com essa liberdade de gameplay, né? Que agora eu vou entrar nesse gameplay. Então, vocês já estão vendo todas as minhas fotos aí. O Photomode não melhora em nada o gráfico, tá? Não tem o... Quando você entra no Photomode, ele melhora o gráfico. Não. Você simplesmente manuseia a câmera, troca a hora do dia, o clima. É o gráfico do jogo normal. Como você viu essa troca aí. Então, assim... O jogo, ele é belíssimo, tá? Ele é maravilhoso. De novo, o negócio de downgrade é para dodói. O negócio é dodói. O jogo tem, se não, uma das... Ou há a melhor vegetação já feita no jogo. A questão do vento disparar da melhor. Partículas também. Eu acho que são os melhores usos de partícula por GPU num jogo. Porque eles usam para todo tipo de folhagem. Até para pássaros, insetos. Tudo é partícula, tá? É impressionante. Cada folha dessa se mexendo ao vento. E o vento muda. O vento é o seu guia. Não tem waypoint no jogo. O vento te guia para os objetivos, entendeu? Toda parte de animação é legal. Apesar do negócio que eu vou mostrar agora. Tem um negócio que chama Inverse Kinematics. Que é um nome, né? Meu Deus. Mas ele é simplesmente para o boneco. Se adaptar ao terreno. Se adaptar a um ambiente. Então, assim. Ele vai se inclinar, dobrar as pernas, os pés. Quando é íngreme. Quando é um declive. O boneco se adapta ao terreno. Tá bom? Ao mundo. E para subir. E para ficar em cima de alguém. E o jogo não tem isso com o Jim. A Digital Founder mesmo mostrou. Esse vídeo é da Digital Founder. Espero que a Sucker Punch tenha visto. E olha só. O Jim sempre vai em linha reta. Então, ele sempre vai chutando o chão. Ele vai chutando as escadas. Olha lá. Ele vai andando em linha reto. Descendo. Então, não tem Reverse Kinematics nesse jogo. Entendeu? É estranho. É bem estranho. Entendeu? Eu esperava bem mais. Um jogo exclusivo Playstation. Em 2020. No final da geração. E de uma empresa igual a Sucker Punch. Tá? É uma coisa que meio que me distrai. Me incomoda. Eu acho que nós já estamos, né? De novo. Em 2020. Você vê no próprio Infamous. O começo da geração, cara. É uma coisa que não tinha mais beleza. Agora, em 2020. Eu acho meio bizarro. O combate é sensacional. O combate não tem o que reclamar. Na minha opinião, sim. Cara. É o melhor combate com armas que eu já vi. É sensacional. Alguém pode falar que é Sekiro. Mas, cara. Eu prefiro o GosaSushima. Entendeu? E ficou extremamente bem feito o combate. Você tem quatro poses de combate. Eu acho que... Essa palavra é certa? É que em inglês é o stances, né? São posturas. São quatro posturas de combate. E cada postura é melhor contra um tipo de inimigo. Entendeu? E não que você tenha quatro tipos de inimigos principais. Você tem uma combinação ali de algum deles. Eles lutam de maneiras diferentes. Entendeu? E é maravilhoso. A variedade de inimigos é legal o suficiente. Para você não cansar. Sabe? O combate. Ele é muito bom. Tá? Então você tem um botão de defesa. Que é o mesmo que dá para você dar um parry. Você consegue dar o parry na hora certa. Você dá um golpe mais forte no inimigo. Tem a esquiva também. Que se você conseguir. Depois de upar também. Você consegue dar esquiva na hora certa. Você consegue dar um golpe crítico também no inimigo. Tem a rolagem também. Tem o botão de pulo também no jogo. E cara. É engraçado que só depois que eu terminei que eu pensei nesse jogo. Que aqui você só tem a katana. Você só tem a katana ou fala katana? Bom. Só tem a katana no jogo. E cara. Não faz falta. Você tem a katana e a espadinha menor. Que pô. Me esqueci o nome agora. Me desculpa. Que seria a espadinha do stealth ali. Tá? Que é uma maneira que não se deve jogar. Que você não é honrado. Olha cara. É um combate sublime. É viciante. Tem uma curva de aprendizado maravilhosa. Sabe? Até o final. Ali eu ainda tava. Sabe? Sendo mestre ainda na espada. Não é. Ela pode ser simples ao começo. Mas também. É profunda o suficiente. De durar um jogo inteiro. Então tem um ataque forte. Um ataque fraco. E mais tudo isso que eu falei. No meio do combate. Você também pode usar as técnicas fantasmas. No meio do combate. É que você pensa que você. Quando tá no combate. Você não é totalmente samurai. Porque o samurai. Ele não ia usar kunais. No meio do combate. Ele não ia usar bomba de fumaça. Isso é tudo técnica do ghost. Né? Depois eu fiquei pensando nisso. Eu falei. Cara. Durante o combate. Eu era uma mistura do samurai. Mas com o fantasma. Entendeu? Então é muito louco. Eu poderia não matar os inimigos. É. Como fantasma. Na maior parte do jogo. Na hora do combate. Eu tava lá usando as técnicas de fantasma. Né? E você tem aí. Essas técnicas de fantasma. E também jogar como um fantasma. É jogar no stealth. Você se esconder. Matar os caras furtivamente. Andar pelos telhados. Entendeu? Usar todos esses. Aparatos aí. Do fantasma. Entendeu? E cara. É você que aborda. Como você vai jogar. E como é que você vai enfrentar os inimigos. Sabe? E o jogo tem uma penca. Assim como o Assassin's Creed. Tem uma penca de objetivos. Tem um monte de objetivos pra fazer. O mapa fica lotado de objetivos pra você fazer. E alguém pode falar que é repetitivo. Que é cansativo. Igual um Assassin's Creed. Eu sempre acho que isso aí é. Isso aí é relativo. Depende do jogador. Porque. Tem gente que fica toda porra de dia. Dentro de um jogo multiplayer. Que é a mesma merda. Todo santo dia. Os caras falam. Meu cara da partida é única. É a mesma merda. Todo dia. E os caras não se cansa. Entendeu? Então porque um jogo desse. Você. Vai falar que é repetitivo. É cansativo. Eu acho que isso é muito relativo. De pessoa pra pessoa. Entendeu? Tem certo tipo de jogo. Que eu. Cara. Eu começo a jogar falando. Isso aqui não dá pra mim. É repetitivo demais. Eu sei que tem umas coisas que. Né. Extrapolam. Eu sei. Mas eu acho que não é o caso aqui. Entendeu? Um jogo de open world. Cara. Sabe? Nesses moldes de jogo. De open world. Mas que funciona. Entendeu? Então você sempre vai encontrar. Um lugar pra você combater. Ou você vai encontrar combates. Durante o caminho. Você vai ter. O temido outpost. Pra você liberar. Que são áreas tomadas. Pelos mongóis. Mas tudo é aquilo. Se o jogo consegue te vender. A ideia tão bem. Cara. O que você tá fazendo. Ali no mundo open world. Pra você importa. Eu já falei muito sobre isso. No canal. E tudo que eu fazia. Ali no Gosto de Shushima. Me importava. Sabe? Eu queria liberar. Os lugares. Eu queria ajudar. As pessoas. Eu era o samurai mesmo. Entendeu? Eu queria ajudar todo mundo. Então você compra a ideia do jogo. E sai fazendo. E eu fiz isso. Eu fiz isso. E fora. O combate. Tem coisas muito bonitas. Por exemplo. Que a Ubisoft jamais faria. Que é. Você escrever os hakais. Que são poemas. Você chega no lugar do mapa. Senta. E vai escrever um poema. E você escolhe. Que palavras você vai dizer. E é de uma fotografia. Belíssima. Sabe? Artisticamente. Eles são extraordinários. É tudo que você sempre. Pôde sonhar. De um jogo feudal. Samurai. Entendeu? Do Japão feudal. É maravilhoso. Cara. Eles. É uma arte em movimento. Esse jogo. Então. É belíssimo. É belíssimo. Toda essa parte aí. Sabe? Filosófico do jogo. Você pode ver. Que eles têm a paixão. De terem feito esse jogo. Fazer cada cenário. Cada história ser contada. Não é. Um jogo de molde. Cara. Igual Assassin's Creed. Que já perdeu. Já esse tesão. Eles só querem lançar. Um novo Assassin's Creed. Ano após ano. Com um novo skin. E não é isso aqui. Aqui eles. Fizeram. Fazer uma carta. De amor. A toda essa mitologia. Toda essa cultura. Do Japão feudal. De samurais. De ninjas. Entendeu? Se bem que aqui não é bem os ninjas ainda. Seria tipo o início dos ninjas. Uma coisa assim. Mas é muito maravilhoso. Toda a maneira que eles fizeram. Então você tem essa série de objetivos. Entendeu? Que alguns podem achar isso. Repetitivo ou não. Você vê que algumas horas o jogo. Ele poderia ir passos além. Por exemplo. Tem uma hora que você tem que. Por exemplo. Entrar num barquinho a remo. Para chegar num barco maior. Dos mongóis. E você não vê. O jogo corta. Então assim. Tem uma hora que você vê que eles. Sabe? Cortaram. Desenvolvimento. Assim. Sabe? Não vai saber o porquê. Mas. O primeiro jogo que saiu em 2014. Meio que iniciou. A geração. E agora. Eles estão fechando a geração. Sei que no meio desse tempo. Eles tiveram aquele outro jogo. Também. Que foi cancelado. Mas você vê que algumas coisas. Poderiam ir além. Sabe? Ele tem em certas áreas. Que ele poderia ir além. Entendeu? Esse game. Mas. Cara. No geral. No fritar dos ovos. Eu achei tudo muito bem feito. Muito coeso. Muito. Um projeto apaixonante. Você vê os pássaros amarelos. Te levando. Aos objetivos. A raposinha. Te chamando. Para ir no. Como é que chama o negócio? No altar delas. Tudo coisa que melhora para você. Toda a parte de armaduras. Tá? Das skins. Vamos falar assim. Do jean. São sensacionais. E você poder pintar cada uma delas. Misturar. Diferentes tipos de chapéu. Também. As máscaras. Sabe? Tem muita customização. Assim. E te dá o poder de customizar ainda mais. Com esse negócio das pinturas. A katana também. Você consegue mudar. Parece que é outra espada. Na verdade é a mesma espada. Mas. Ela muda totalmente a skin. A empunhadura. Tudo muda. Tá? A bainha. Tudo muda. Sabe? É a mesma arma. Dá o mesmo dano. Mas. É um cosmético bem diferente. Tá? É muito sensacional. O cavalo. Ele também tem as rédeas diferentes. Tá? Que dá para você trocar. Tem a música. A flauta no jogo. Que é muito legal. Isso é para trocar o clima do jogo. Você troca o clima do jogo. Através da flauta. Eu gostaria que tivesse uma maneira de trocar a hora do dia também. Mas não tem. Eu troco a hora do dia. Pulando de fast point em fast point. Fast travel, né? De fast travel em fast travel. A viagem rápida. Eu troco entre elas. E aí passa a hora do dia. Tem também. Eu estava esquecendo aqui. Também o arco e flecha. Tem essas armas de longo alcance. Então tem bombinhas. Tem bombas. Tem bomba de fumaça. Tem a kunai. E depois você consegue até pôr sua espada para pegar fogo. Tem os golpes especiais com a katana também. São golpes míticos. Tem um nome que eles falam. São os golpes lendários. E cada um é muito útil. E tem toda uma side mission para você fazer. Para ganhar eles. Contam umas histórias muito maneiras. Que misturam a mitologia com a realidade. O jeito que eles contam o negócio é tipo mitológico. Mas a realidade é diferente. Olha, cara. É um personagem principal fantástico. Todos os personagens secundários. Todos os personagens secundários. São muito bons. Eu me importei com todos. Achei que a história de todos foi muito interessante. Dá gosto de fazer as side missions deles. São várias side missions. São divididas em várias partes. É um jogo que tem muita história para contar. É um open world belíssimo. Em cima de uma cultura maravilhosa. Que estava necessitando brutalmente de um jogo assim. É engraçado que o Oriente não fez um jogo desse. O Ocidente teve que fazer. Que bom que fizeram. E que isso continue. Eu prefiro que venha um Gosto da Sushima 2. Do que um novo Infamous. Bem que eu adoraria um novo Infamous. Porque eu adoro Infamous. Mas eu quero mais ainda um Gosto da Sushima 2. Ghost of Japão. Já pensou? The Ghost of Japan. A parte 2 na ilha do Japão agora. Cara ia ser extraordinário. Extraordinário. Tomara que eles já vão. Para fazer um novo Ghost. E é um jogo que é um sucesso já. Já vendeu. É o novo. 9 IP da Playstation. Que mais vendeu rápido até hoje. Passou o Horizon. Tá muito maravilhoso. Que bom. A gente fica feliz. Jogos desse calibre. Desse tipo. Sendo reconhecidos. Graças a Deus. Porque depois do fiasco. Que a comunidade. Comunidade gamer. Fez com The Last of Us. É lamentável. E deprimente. Ficar preocupado com o futuro dos games. Por conta de gente reclamar disso. Mas não reclamar de uma porcaria. Igual o Gotham Knights. Que foi anunciado. E o que parece. Que vai ser também uma outra merda. O Suicide Squad. Lá da Rocksteady. É uma pena. As pessoas ficam hypeadas. Com lixos. Em vez de. Enaltecer jogos fantásticos. Desse single player. Que só leva a indústria para frente. E que. Só tem a acrescentar para você. Como gamer. Então não é uma imbecilidade. De ficar dando grind infinito. E pegar lootzinho. Sabe. Todo santo dia. Igual um boçal. Sabe. São jogos que tem uma história. Uma mensagem. Beleza. Cultura até. E para te passar. Entendeu. É muito bom. Isso aqui é o tipo de jogo. Que eu vivo para jogar. Sabe. Infelizmente. Você vê que ele tem várias áreas aí. Que ele poderia ser. Sabe. O 10 de 10. Entendeu. Aqui dentro. Sabe. Do peito aqui. Do peito da Under Revolution. Cara. Esse aqui é um jogo. Assim. Para mim. É 10 de 10. Entendeu. Como pessoa. Assim. É tudo que eu gosto. Tudo que eu quero. Tudo que eu sonhava. Mas você vê que ele tem várias áreas ali. Que é foda você pôr ele na mesma categoria. Do que um. Um. Red Dead 2. Um The Witcher 3. Entende. Até Horizon. Horizon. Eu acho que ele é mais bem polido do que isso aqui. Eu acho. Mas é um jogo excelente. É um jogo que assim. Como jogo. Eu acho que não fica devendo em muitas áreas. Eu acho que é realmente. É umas coisinhas. Tecnológicas. Alguns polimentos que faltou. Ele tem um negócio também de sair atravessando uma porrada de coisa. O boneco. Não tem colisão com um monte de coisa. Entendeu. Então. Eu acho difícil dar 10. Por causa disso. Entendeu. Então. Eu acho que um 9. Tá. Tá de bom tamanho. Tá. Minha nota final dele vai ser 9. Que é uma nota bem alta. Pelo amor de Deus. Né. E. Que jogo. Cara. Tá. Foi emocionante. Foi incrível. A história me surpreendeu. O gameplay. É. É. Variado. E. Tá nas suas mãos. A não ser algumas missões da história. Que realmente. Você tem que fazer de certa maneira. Senão você falha a missão. O resto é aberto. Você escolhe a sua abordagem na missão. Cara. E é o tipo de jogo que. Realmente né. Faz você querer jogar videogame. Faz você querer comprar um videogame novo. Por causa de jogos assim. Aí a Sony parece que continua investindo nisso. Né. Você viu o Ratchet & Clank novo aí. Que maravilha. Vai ter o Homem-Aranha novo também. E. Porra. Continue fazendo isso Sony. Continue focado nesses jogos. Campanha. Single player. Maravilhosos. E. Você tá. Salvando a indústria. Na minha opinião. São jogos campanha assim. Que leva a gente pra frente. Agora realmente tá faltando o Cyberpunk né. Pra gente encerrar essa geração. E. Que geração foi cara. Que geração foi. Fantástico. Ligou o Sashima aqui. Acho que encerra. Maravilhosamente bem. Aí. A geração Playstation 2. E lá. Você vê. Junto com ele. Ele saiu também ali. Um mês antes só. O The Last of Us Part 2 né. Pô. Pra mim é o melhor jogo. Que eu já joguei né. Um dia eu ainda faço uma análise dele. Espera abaixar ainda mais a poeira. Que ainda tá cheio de gente chorona aí. A porra dos roteiristas de internet. Ainda tão bem solto ainda. Ainda eu vou esperar mais um dia. Pra fazer uma análise do The Last of Us Part 2. Espera a versão Playstation 5 aí né. O update versão Playstation 5. Pra falar sobre o The Last of Us Part 2. Tá sendo. Uns meses incríveis. Por causa do meu negócio com a Nvidia. Tá fantástico tá. Tô trabalhando muito. Tá muito legal. É. Vou tentar fazer mais vídeos. Com mais frequência. Só que né. É aquilo né cara. Vamos lá. Não dá pra prometer nada. Não vou mais prometer. Não vou mais prometer nada. Porque é difícil. Cumprir esse tipo de coisa. Mas agradeço sempre. Quem tá aí me acompanhando. Tá. Acompanhe sempre lá. Meu Instagram lá. Cara. Dê força lá no meu Instagram. No meu Twitter. Segue a porra do meu Twitter. Eu tenho um Twitter lá. É só dar a porra de um like cara. Dar a porra de um like lá na minha foto. Você tá me ajudando já. Entendeu. Porque eu quero crescer realmente. Nessa. Parte aí. De. De. Da fotografia virtual. Eu já sou um cara. Reconhecido. E. Até renomado nessa área. Da fotografia virtual. Mas eu quero ser cada vez mais. Cada vez mais. Que eu vi que isso aí é um caminho. Que eu consegui entrar nessa indústria aí. De alguma forma. E. Quem sabe isso aqui. Canal aqui. Criação de conteúdo. Ainda vingue. A Twitch cara. Eu tô vendo. Tô vendo se. Vale a pena eu fazer live. Vou falar pra vocês. Aqui nós estamos na pior época do ano. Aqui na minha cidade. É calor de 40 graus. Todo dia. Igual eu falei. E. Então. Cara. É. É foda. Não dá vontade nem de gravar vídeo. Eu tô suando aqui. Pra gravar esse vídeo. Fazer live. Então. É pior ainda. Sabe. Vai suar ainda. É desconfortável. Não dá vontade nem de jogar. Cara. É tão desconfortável. Porque é esse calor horrível. Chega a noite. Tá 30 graus ainda. Cara. Não refresca. E mais umidade de 9%. E mais queimada ainda. Tá cheiro de fumaça ainda. Todo dia. É uma merda. Eu sei que por exemplo. Se eu tivesse ganhando dinheiro com isso. Se isso aqui. Sabe. Realmente fosse foda pra mim. Eu ia fazer vídeo do mesmo jeito. Todo dia. Suando ou não. Né. Como meu amigo. Lá o Diego faz. Mas. Pô. Eu vou ficar me matando aqui. Pra vir filho da puta. Me xingar em comentário. Entendeu. É foda né. Não ganho. Não ganho porra nenhuma com isso aqui. Então. Eu tô focando na onde tá me dando o retorno. Mas. Sempre bate essa vontade aí. De fazer. Um vídeo né. Quem ficou até aqui. Cara. Porra. Não tem nem como te agradecer. Entendeu. Muito obrigado. É. Vou tentar fazer mais vídeo. Beleza. Não prometo nada. Mas. Permaneça aí. Beleza. Compartilha aí com alguém. Tá bom. Vamos lá. E logo vai ter mais coisas aí né. Tem muita coisa saindo. Muita coisa acontecendo. Entendeu. E. Acho que eu já me estendi o suficiente. Né. Então. Pô. Valeu né. Só esse vídeo aqui. Valeu por. Vários que eu não fiz. Certo. Estava com saudade de me. Estar falando aí. Aí. Eu falei por quase meia hora. Beleza. Então. Um forte abraço. Um selo aí. E um salão aí. Tchau. Tchau.